Olá pessoal, voltei de novo aqui, fiz uma pausa para tomar um café, respirar, já tá difícil aqui a cabeça, já tá começando a ficar fervendo, vou tão doido aqui, vou terminar isso aqui logo, porque agora são, nossa, já tô aqui, era 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nossa senhora, já tô aqui há 8 horas, não mais 8 horas, 9 horas, 9, 9, não, 9 horas, já tô, vai fazer já 12 horas para mexer com esse negócio aqui, Jesus Cristo, vamos lá, vamos para esse aqui, e ele vai ser sobre o, a sobrevivência, não, nipo da boleiro, nipo da boleiro, vamos lá, nipo da boleiro, vamos ver o que vai dar aí, Ah, eu tenho que acabar isso hoje, nossa, agora são 8 e meia da noite, eu comecei, era 9 da manhã, são 11 horas já, quase 12 horas fazendo isso aqui, é, não gostei, e aí que tô fazendo, salvando os vídeos por pedaço, que senão vai ficar um rolo, tem alguns que vou ter que editar, porque ficou muito extenso, Porque eu fiquei patinando, 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 patinando. Uns até que foram bom, mas outros foram. Doutor Kabum. Tá, vamos ver o que saber. Você tem um cérebro e tanto, não é? Dá pra você passar no laboratório de anatomia pra medir o seu crânio? Só exame de cotínio. Ah, isso aqui não é tão difícil. Nossa, eu já tinha feito... Acho que deu uma teoria. Eu tenho que pegar os suspiros dele, né? Me tira daqui! Vamos lá, já de você. Não sei. Opa, velho! Ixi! Olha o que eu vendo aqui que tá comendo as mana. Ahn... como que é aqui? Troca o ataque pela vida dos... Ahn... troca o ataque pela vida do Makai. Aí eu já vou receber de volta. Tá. Ahn... 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 Eu vou com um Makai ali... Ahn... Ahn... Troca o ataque pela vida de um Makai. Troca o ataque pela vida de um Makai? Troca o ataque pela vida de um Makai? Aqui! Preciso de quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove dano. Nove... Um, dois, três, quatro... Não, peraí! Um, dois... 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 Um, dois aqui... Um, dois aqui... Com isso aqui... Ai, Martina! Peraí... Eu preciso desse três? Não, não era bem isso hein, faltou o que que faltou? Hum, faltou um de mana, tá, vamo lá, é mais ou menos isso aqui mesmo. Vamos ver onde que eu errei aqui, vamo lá, tem que sobrar um bicho do meu? Me tira daqui! Me tira daqui! Achei que eu to comendo bola, sabia? Achei que eu to comendo bola... Me tira daqui! Esse aqui ta com esse, esse aqui ta com esse aqui ó. Tá. Eu preciso bater Aqui nesse Virar, né? Colocar algum de dano Posso bater nesse aqui? Ok, posso bater uma vez nesse Entendeu? Foi, né? Porque eu mato esse Ah, foi! Bom trabalho, mas tá difícil de pensar aqui agora Nossa senhora Essa gracinha é quase tão instável quanto eu Também causa dano aos alvos lacais adjacentes Sempre que se ela cair em inimigo morrer Invoque um gnomo leproso Puta que pariu Ai Fora dos ventos Tá, vou ter que colocar isso aqui Pra minha senhora Tá, revestida Será que se eu bater e morrer, né? Se eu bater aqui Se eu bater aqui Tem 7 de vida Me sinto bem nojento Me sinto bem nojento Me sinto bem nojento Me sinto bem nojento Puta que pariu Se eu bater nesse Puta, ele vai fazer... Tá, se eu bater aqui, mata esse e esse. Se eu bater nesse aqui, Fórmula 1... Eu me sinto bem nojento. Me sinto bem nojento. Dois, dois. Dois, dois. Não, deixa eu morrer. Puta, peraí. Morrer por quê? Esqueci que tem que limpar a mesa. Vamos de novo lá, vamos ver o que vai dar. Tá. Vamos por isso aqui, ele é... Yeah. Bate no meio. Me sinto bem nojento. Me sinto bem nojento. Me sinto bem nojento. Bateu, levou. Me sinto bem nojento. Me sinto bem nojento. Me sinto bem nojento. Era isso, Cenga. Tô louco, como era aquilo lá? Nossa senhora. Hã? que temos aqui vai ser igual aquele lá né causa o dano equivalente ao ataque desse lacanha a todos os inimigos causa o dano equivalente ao ataque tá então vou precisar se tem uma coisa muito ataque com uma cópia dele tá eu vou precisar isso aqui então vai ser o mesmo que me naquela hora lá blá 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 mas só tem um desse e tem que ter mais um desse ou não é eu vou precisar fazer mais um desse aqui beleza que temos aqui só que tem que dobrar e eu vou precisar dobrar a vida isso aqui é Se você não entender já, já vou fazer Ah, tá Ixi, eu preciso de mais um desse aqui Ok, troca o ataque pra vida, só que isso aqui, eu tenho, puto, tá em 3, hum Puta que pariu Ai, não veio, caraca Não veio, não veio Eu tenho que dobrar a vida dele Não Ai, não é bem esse aqui não Vamos lembrar, eu tenho que fazer assim, ó Eu acho que eu preciso de mais um desse aqui, ó Esse aqui Hum Não, não imagino Me tira daqui Me tira daqui O que foi? Ai só veio um... Puta que pariu... Ai 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 ai, de novo... Eu preciso de dois desses, eu preciso dar dois e quatro, dois e quatro, eu tenho que fazer isso aqui ó, tem que ficar com quatro de vida Porque quatro de vida, eu tenho isso aqui ó, troca o ataque dele ó Tá, vamos lá, você vem aqui, vamos sumonar você Uma vez Duas vezes E agora eu vou sumonar esse aqui ó Ok Vou mudar esse aqui ó Vou pôr você aqui logo Estão de espaço Esse aqui tem o que? Ixi Ixi, 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 peraí Eu tenho lacaios demais Eu tenho lacaios demais E aí Me tira daqui! Aí, eu vou ter que fazer o seguinte, dobrar a vida, dobrar a vida, aí aqui eu vou mudar se eu pingar aqui... é isso né, pinga aqui... Pô, peraí... Puto, peraí, um bichinho desse aqui é mais... Esqueci o pinga aqui, ó... Os olhos da mãe, 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 os olhos da Que perigo, gente. Demorou para eu conseguir fazer esse tal de mecanóide dar um passo. Tive que pegar no pé dele. Tá, vamos pensar aqui. Embaixo aqui nós temos. É igual aquela hora de explodir tudo. De um, de um, de um. 14, 15. 15 é massa. 15, 14, 13. 13, 13, não tem 12. Tem 11. Deixa eu marcar no papel aqui. Eu não tenho. 14, vamos ver. 14, 14. 14, não, é 15. 15, 14, 13. 12, tem alguma coisa com 12? Não tem 12. Então 12 eu consigo. 11 tem, 11 tem. 11. 10, 10, não tem nada com 10. 10, não tem. 9, tem. 9, 8. 8, 7, também não tem. 7, não tem. 7, não tem. 6, tem. 6, tem. 5, não tem nada com 5. Não tem nada com 5. Caraca. 4, também não tem. 4, tem. 3, tem. 3, tem. 2, tem. E 1, não tem. Ai, eu vou deixar com 14. Sempre que você lançar um feitiço, conceda mais um de vida. Um de vida. Eu não tenho... Eu não tenho o 3... Mas eu prefiro planos para o passado. O resultado já é garantido. Fera. Com os 2 de dano. Vai para 13. Vai para 13. Ah, mas peraí. 13, mas com menos 1. 13 com menos 1. 1, destrua um. Lacaio de último suspiro. Não, esquece de se depois um pouquinho. Peraí. Eu posso reduzir mais um dano em todo mundo, né? Se eu jogar esse aqui no... Quem tem mais dano aqui? Esse aqui tem mais dano, né? Ultrasauro. Eu vou dar isso aqui. 2 de dano nele. Bom, eu já reduzi um monte de coisa aqui. Bom, eu vou ter que... Vou ter que copiar você, que você não será o que ele estraga para mim aqui, né? Eu não tinha o 7. Peraí. Eu não tinha... Ai, o 1. Eu não tinha o 5. Eu não tenho nada de 5. Nada de 5. Nada com 5. Sempre que lançar no feitiço, recebe mais 1 de vida. Talvez isso aqui eu consiga espinhar alguma coisa. Ah, vamos ver. 7 de vida. 1 e 1. 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 O que tem mais? 13. 13. 10. 11. O maior é o 12, né? Pô, mas tem outro 12 também aqui. Que droga. O que eu tenho aqui? Destrua um Akai aliado e recebe o ataque e a vida dele. 7. Eu tenho 2 e 7, né? Se eu vou ficar com 5... Espera aí, eu fico com 5. Ah, essa aqui é isso. Vou devorar esse aqui. 9. 9. 9. 9. 9. Se eu aumentar esse aqui... Caça-ratos, caça-ratos... Concei de mais 3 de vida. Ah, ele está indo tão mal. Será que pode ser se aumentar um pouco mais a vida isso aqui? E aumentar esse aqui também? Dá 3. Ah... Não, esse aqui vai ser de manter esse 1 de vida. 1. Esse aqui tem um 2 guardado. 2. Guardado. 1. Você gosta de brincar com fogo? 1. 2. 3. 3. Aí vai ser... Isso aqui vai para 4. 4. 4 de dano. 4 de dano. 11. 11. 10. 9. 8. 7. 7. 7. Esse aqui vai ser 7 também. Então eu vou receber um dano. Aí 7. 6. 6. Esse aqui recebe 2 de dano. Então esse aqui recebeu 1 de dano. 6. 5. 4. Será que foi? 6. 7. 7. 8. 9. 9. noite, já são 12 horas que eu tô nesse negócio aqui, falta mais um só, nossa eu vou tomar um banho primeiro viu, vem só dá um joinha aqui, nossa tá na minha cabeça, o que que eu vou ganhar aqui, se eu ganhar um verso de carta eu vou dar um, se eu ganhar um verso de carta só depois de me massacrar aqui, nem pensar, pode me dar aqui uns 40 packs depois de jogar isso aqui, deixa seu likezinho, seu joinha gente, daqui a pouquinho eu vou comer primeiro que já deu fome e a cabeça já tá ferrando aqui, vamos lá pessoal